Olá! Este é um tutorial de passo a passo para você se inscrever nos Editais da Cultura 2021. Você pode chegar até os editais por dois caminhos, pelo site da Secult ou direto na plataforma Mapa Cultural. O processo é simples e leva somente alguns minutos. A seguir, vamos te mostrar todas as etapas. Acompanhe! Primeiro, acesse o site da Secult na aba Editais 2021. Neste menu, você encontrará a lista com todos os 28 editais. Escolha o de sua preferência. Ao clicar, você encontrará um link para a plataforma Mapa Cultural ES. É lá que os editais estão publicados. Hora de se inscrever! Clique no botão Entrar na barra superior da plataforma. Se você já criou uma conta no Mapa Cultural anteriormente, é só fazer o login com seu e-mail e senha. Se ainda não possui login, vamos te mostrar como criar sua conta. Digite o seu nome, e-mail, CPF e crie uma senha. Ela precisa ter seis caracteres, sendo uma letra maiúscula, um caráter especial e um número. Em seguida, pressione Criar Conta. Pronto! Conta criada! Na sequência, já podemos fazer o nosso login e entrar na plataforma. Você será direcionado para o seu perfil, onde é possível acrescentar outras informações, como data de nascimento, gênero, raça, telefone, uma breve descrição sobre você e a sua área de atuação. Não se esqueça de preencher o campo Área de Atuação. Ele é obrigatório, e sem ele, não é possível publicar o seu perfil. Após inserir todos os campos obrigatórios, caso queira finalizar depois, basta clicar em Salvar Rascunho. Mas, se concluiu todo o preenchimento, é só clicar em Publicar. Pronto! O seu perfil está criado. Você possui uma empresa ou um coletivo cultural e deseja fazer o cadastro desse agente no mapa? É super simples e vamos te ajudar. A partir do seu perfil, clique no campo de sua imagem. Na barra superior, aparece a opção Meus Agentes. Uma nova janela abrirá solicitando as informações básicas do agente. O tipo, nome, descrição e área de atuação. Dados preenchidos? Então clique em Adicionar Agente. Agora é preciso completar o seu agente com mais algumas informações. Clique em Editar para finalizar o preenchimento. Esse agente coletivo possui personalidade jurídica? Então não se esqueça de preencher o campo de CNPJ e a data de sua fundação. Tudo pronto para começar a sua inscrição em nossos editais. Na barra superior, clique no botão Oportunidades. Usaremos como modelo o Edital de Projetos Culturais Setoriais de Artes, CIRCENSES. Para iniciar sua inscrição, adicione o nome do agente responsável, que no caso é o seu perfil individual, ou seja, o nome que você inseriu no cadastro. Clique em Fazer inscrição. Você será direcionado para a parte do formulário, onde mostra o número da sua inscrição. É importante guardar este número. Você precisará dele depois. Vamos começar a nos inscrever. A partir deste momento, a plataforma irá pedir uma série de informações necessárias para sua inscrição. Todo o processo é intuitivo e simplificado. Lembra da etapa de criação de perfis coletivos? Pois bem, nesse campo você pode mencionar a sua instituição responsável ou o seu coletivo cultural. Não se esqueça que no campo de instituição responsável, só é possível incluir agentes coletivos que possuam as informações de CNPJ e data de fundação. Esse detalhe é muito importante, pois em alguns de nossos editais, esse preenchimento é obrigatório. Na sequência, vamos começar a preencher as informações referentes ao seu projeto. A plataforma solicita dados como o título do projeto, nome, data de nascimento, idade, gênero, raça, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, entre outros. Os próximos campos a serem preenchidos pedem links, constando o currículo do proponente e dos outros participantes do projeto. O ideal é reunir fotos, vídeos, clippings, textos, ou seja, materiais que mostrem o trabalho do grupo. A seguir, será solicitado o preenchimento do anexo de declaração de participação. Existe um modelo que pode ser baixado e preenchido. O indicado é baixar o modelo, imprimir, preencher com seus dados, assinar e escanear. Na sequência, subir o arquivo para a plataforma. Mas, se você não possuir uma impressora ou tiver alguma dificuldade para escanear, é possível realizar essa parte de uma forma mais simples. Você pode abrir o modelo e escrever à mão o conteúdo que aparece no arquivo, não se esquecendo da sua assinatura. Depois, basta tirar uma foto com o seu celular e anexar na inscrição. Vamos seguir com as outras informações solicitadas. Lembre-se de fazer tudo com bastante atenção e antecedência, pois conforme as dúvidas forem surgindo, você terá tempo de resolver. Serão solicitadas informações sobre o seu projeto, como, por exemplo, planilha de custos, cronograma do projeto, carta de aceitação, entre outros. Algumas declarações possuem modelos disponíveis para download e você pode baixar e preencher. Não se esqueça de anexar novamente o arquivo com as informações preenchidas. Leia com atenção as declarações e preencha tudo com cuidado. Aproveite para dar uma última conferida para ver se não faltou nenhuma informação no seu cadastro. Se preferir, você pode salvar como rascunho e continuar depois. Lembre-se, após o envio final do projeto, você não poderá excluir, complementar ou editar sua inscrição na plataforma. Por isso, atenção redobrada nessa parte final. Tudo certo? Então clique no botão Enviar Inscrição. Pronto! Inscrição enviada. Agora é esperar a avaliação da comissão julgadora. Fique de olho no site da Secult. O resultado será publicado por lá. Boa sorte!